Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? E hoje eu vim fazer mais um vidinho em colaboração com minhas amigas de bando no Youtube, tá? Se vocês querem ver o meu vídeo e virem o vídeo delas também, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá? E lá, curtir e se inscrever em cada canal, tá? Que as meninas são ótimas também. Meninas, hoje o vídeo vai ser um top 5 de esmalte vermelhos. Se você quer saber qual é o meu top 5, é só vir comigo. O meu primeiro vermelho, meus top 5 de esmaltes vermelhos, tá? É esse aqui da Impala, catavento cremoso, tá? É esse aqui que eu estou na unha, olha que lindo. É esse catavento aqui é o primeiro, tá? O segundo é o Divertida da Nath. Esse vermelho, quase essa cor, mas ele é um pouquinho mais claro, eu acredito que seja, tá? E é esse aqui, o segundo. O terceiro esmalte, meninas, é esse vermelho aqui, sangue, ó, da moda, tá? Ele fala que é um vinho luz, bem puxado pro vermelho sangue mesmo, ele tem umas partículas de brilho, não sei se dá pra vocês verem, ó. Tá dando, né? Ó, tem umas partículas de brilho e ele é lindo, tá bom? E o meu quarto é esse aqui, Poção do Amor, da Risqué. Esse aqui, ó, lindo também, tá? Ele também tem umas partículas de brilho, ó, vocês estão vendo? Ele é cheio de brilhinho, muito lindo também. É meu último, mas não menos importante. É esse aqui, Gabriela, da Risqué, meninas. Ele também é lindo, né? E, gente, esses cinco esmaltes, assim, vermelhos, são lindos, maravilhosos, né? Pra quem gosta de vermelho aí, é uma ótima opção, porque o vermelho deixa a mulher mais, como que eu posso dizer, mais poderosa, né, meninas? E quem que não gosta de vermelho, sedução, né? E é isso, meninas, eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo em colaboração com as minhas amigas youtubers, tá? O link dela, como eu já disse, vai estar aqui embaixo, na descrição, se vocês quiserem ir lá conhecer o vídeo dela, tá? Fiquem à vontade, vão lá, se inscrevam, deixem seu joinha. Não se esqueça de se inscrever no meu canal aqui também e deixar o joinha se gostou, tá bom, meninas? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!